Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir o processo de comutação em uma máquina de quatro espiras. Vamos nessa. Então aqui pessoal, nós vamos considerar uma máquina, ela é de dois polos, ou seja, o circuito de campo coloca para a gente um polo norte, um polo sul. E aqui nós temos quatro espiras, nomeadas pelos números 1, 2, 3 e 4. Então vamos olhar primeiro a espira 1. Note que nós temos aqui um terminal dela denotado por 1 e um terminal denotado por 1'. Lembre-se que na verdade essa espira tem um formato retangular, porque ela vai lá atrás no final do rotor da sua máquina e dá um giro para poder retornar os terminais na parte da frente, que é onde está o comutador. Uma coisa interessante que a gente nota nessa máquina é que apesar dela ter quatro espiras, ela tem só quatro slots e não oito. Isso acontece porque muitas vezes em máquinas de corrente contínua a gente usa o que é conhecido como enrolamento de dupla camada. O que é o enrolamento de dupla camada? Olha aqui, por exemplo, as espiras 1 e 3. Desse lado aqui do rotor, a espira 1 está por cima da espira 3. E nesse lado a espira 3 está por cima da espira 1. Ela está mais próxima, por cima eu quero dizer, no topo do slot. Por que isso é importante? Porque na máquina de corrente contínua o nosso rotor está girando e sempre corre o risco daquele enrolamento escapar do rotor da nossa máquina. Então é muito importante que esse enrolamento tenha bastante firmeza ali, seja mecanicamente resistente a esse movimento de rotação. Então, tipicamente a gente faz esse enrolamento de dupla camada exatamente para trançar o enrolamento, fica um por cima do outro de um lado e depois eles trocam, de forma que isso fica trançado e dá uma maior rigidez ali para o enrolamento final da nossa máquina. Ok? Beleza. Em relação às conexões aqui agora, vamos ver aqui o comutador da nossa máquina. Note que essa máquina aqui agora, ela trabalha com 4 barras no comutador. Então nós temos 4 barras no comutador da nossa máquina e nós temos 2 escovas, visto que nós temos apenas 2 polos na nossa máquina. Então a gente tem uma região interpolar, que vai ser a linha neutra da nossa máquina, que vai ser vertical aqui no caso, que é o melhor momento para comutar. Só que a gente vai ter que comutar mais de 1 espira agora, porque a nossa máquina tem 4 espiras. Então a gente tem que fazer um processo de comutação algumas vezes. E é por isso que o comutador vai ser segmentado. No caso aqui, ele vai ter 4 barras. E como são as conexões elétricas das espiras da máquina com o computador? Está indicado aqui na figura também. Note que o terminal 1, ele se conecta na barra do computador, denominada A. Já o terminal 1' ele liga na próxima barra do computador. É legal perceber que, na verdade, a posição da espira, se a gente olhar, ela está fazendo um giro de 180 graus, que é 180 graus elétricos nessa máquina, porque o ângulo elétrico é igual ao ângulo mecânico numa máquina de 2 polos. Se for uma máquina de 4 polos, vocês vão perceber que vai ter um giro de aproximadamente, ou de 90 graus. Então, nesse caso, é 180 graus, porque a máquina é uma máquina de 2 polos. Mas a conexão elétrica com o computador aqui não está seguindo a lógica de 180 graus. Na verdade, a gente faz a conexão na próxima barra. A gente vai ver que isso é um princípio de um enrolamento imbricado, que é um enrolamento muito utilizado nas máquinas de corrente contínua. Mas, enfim, então o terminal 1 está conectado na barra A, e o terminal 1'', que é o outro lado da espira, ela foi lá atrás do rotor e voltou, liga no B. Mesma coisa para a 2. O terminal 2 liga na B, e o 2'', que está a 180 graus do rotor para o outro lado, liga na próxima barra, que é a C. E assim sucessivamente. A 4 liga na D, a 4' liga na A. A 3 liga na C, e a 3 liga na D. Então é sempre na seguinte. Isso vocês vão perceber que vai ser bastante interessante funcionar ainda mais. Tá. Agora vamos tentar entender, né? Quando a gente alimenta, coloca uma tensão aqui entre os pontos X e Y, ou a gente quer coletar a tensão X e Y que a máquina está gerando, né? Vamos pensar que ela está funcionando como gerador, né? Tem alguém tocando uma bicicleta e fazendo essa máquina, esse rotor girar. Qual vai ser a tensão que a gente vai coletar nesses terminais, né? Para tal, basta a gente acompanhar o circuito aqui. A gente tem que perceber, né? Que esse terminal X, né? Como ele conecta na barra de ponta, está neste momento conectando na barra de ponta durar, a gente vai ter uma divisão. É como se uma parte da corrente, né? Ela viesse desse terminal 1 e uma parte aqui da corrente viesse desse terminal 4 liga. Então, na verdade, né? Se eu fizesse o desenho na concepção de circuito elétrico agora, a gente veria o A, o terminal 1 e o terminal 4 liga ligado junto. Existe uma espira, né? Com dois condutores ali que tem indução de tensão, né? Que são esses condutores na lateral do rotor, estão entrando na página. A gente vai ter uma primeira parte, que é a ida, por exemplo, e a volta da espira número 4. A mesma coisa para a espira número 1. Por isso, nós temos dois símbolos aqui de bobina. É importante lembrar que a tensão induzida em cada uma dessas barras é BLV. A gente provou isso na aula passada. Ok. Depois que saiu da espira 1, né? Então, vamos acompanhar aqui. Eu saí do A, por exemplo, né? A corrente aqui está no 1. Na verdade, a corrente veio do 1 linha. Voltei para o B. Quando eu chego no B, essa barra B não está conectada nos terminais XY. Perceba que está aberto aqui. O computador, ele é segmentado. Ele não é um anel coletor, né? A gente tem uma conexão para 2, que vai para 2 linha. Então, na verdade, quando a gente chega aqui nesse ponto, né? Existe uma conexão entre o 1 linha e o 2, que é feito pela barra de computador B. Algo análogo acontece com os terminais 4 e 3 linhas na barra de computação D. Então, vamos pensar aqui. A gente estava no A, foi para o 4 linha, viemos no 4, D. E aí, nós temos uma ligação com o 3 linha. E, por fim, nós temos a espira 3 e ela vai ligar onde? Lá, na barra de computação C. Por que ela faz isso, né? A gente tem aqui o 3 linha nessa parte. E o 3 sai do lado de cá. Ele liga na barra de computador adjacente. Então, olha que legal. A gente fica com um circuito, né? E se a gente esquecer a priori essa parte aqui, ó. Porque, na verdade, o que essa barra de computador faz é só ligar a espira 1 e 2 junto, e a 4 e 3 linha junto, nós teremos dois circuitos em paralelo na nossa máquina de corrente contínua. E qual que é a tensão total que a gente vai ter entre os terminais X e Y? Se vocês perceberem, nós teremos a soma dessas duas tensões, mais essas duas tensões. Cada tensão Ezinho induzida é igual à densidade de fluxo, vezes o comprimento desse condutor, vezes a velocidade linear que ele está desenvolvendo. Consequentemente, a nossa tensão total entre os terminais X e Y vai ser 4BL. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Vamos para um outro momento agora. Note, né, que essa espira 1 linha 3 está aqui, e agora ela foi para a vertical. Então, nós fizemos um giro de 45 graus. Antes ela estava aqui, e agora ela veio parar aqui em cima. O desenho girou. Quando a gente girou este desenho, o comutador também girou. Perceba, ó. O A estava em perfeito contato com o X, e o C estava em perfeito contato aqui com essa escova que está conectada ao terminal Y. Quando eu girar agora, eu vou ter um curto-circuito entre o terminal B e o terminal A, e um curto-circuito entre o terminal C e o terminal D. Nossa, curto-circuito é tensão zero, né? A gente viu isso na aula passada. Mas aquele foi um raciocínio para uma máquina de 1 espira. Vamos aplicar aqui o mesmo raciocínio, tá? Para a nossa máquina de 4 espiras. Bem, nesse caso aqui, né, os terminais 1 e 3 e 3, as espiras 1 e 3, elas estão na posição vertical. Se vocês lembrarem, é exatamente nesse ponto que a tensão induzida torna-se zero. Então, se eu fazer um curto-circuito, ou curto-circuitar os terminais das duas, em teoria não teria nenhum problema. Na verdade, é isso que é feito, porque perceba que a espira 1, ela liga entre as barras B e A. Só que eu estou fazendo um curto-circuito dos terminais B e A, com a escova. Por outro lado, nós também temos a espira 3, que liga na barra de comutador C e na barra de comutador D. E eu também estou fazendo um curto-circuito. Então, perceba como funciona, né? O fato de a gente colocar na escova seguinte, permite a gente, na barra de comutação adjacente, permite que a gente faça o curto-circuito das duas espiras que estão na posição vertical ao mesmo tempo. Que é a ideia, né? O processo de comutação tem que acontecer exatamente nesse instante. Tá. Só que como nós vimos, né, essas espiras estão passando aqui na posição vertical, e a tensão induzida nelas é zero. Então, nós não teremos tensão induzida. Contudo, né, apesar de eu conectar entre a B e a A, eu ter esse curto-circuito entre as duas, se eu sair pela B, eu vou ir pela espira 2 e vou voltar pela 2 linha na espira C. É o que a gente está vendo aqui. A espira B liga na barra de comutação. A espira 2 liga na barra de comutação B e também na barra C. E essas duas não estão curto-circuitadas. O mesmo acontece para a barra de comutação A e D. Porque a espira 4, ela liga na D, ela liga na A. Note que elas não estão curto-circuitadas. A escova só conecta A e a B e a C e a D com elas. Então, como que fica o circuito equivalente? Ele ficaria dessa forma aqui. O que vai acontecer com essa corrente? O que a gente vai ter de diferença de potencial entre esses dois terminais? Basicamente, nós vamos ver essa tensão aqui e essa tensão aqui. Qual que vai ser o valor da tensão? 2 e B lb. Perceba, aqui tem um curto-circuito, ok. É como se tudo isso aqui fosse um único ponto. Imagina que isso tudo virou um ponto. Do lado de cá, isso aqui é um curto-circuito, tudo virou um ponto. Então, nós ficaremos com dois caminhos em paralelo, tendo uma tensão 2, B lb. Porque cada condutor desse, cada pedaço desse espira, tem uma tensão induzida, B lb. Então, essa que é a grande ideia, pessoal, do funcionamento aqui. Toda vez que nós temos essa máquina, ela vai ter esses dois caminhos paralelos. Então, a gente tem essa condição que gera 2, B lb, e essa condição que gera 4, B lb. Então, olha que legal. O princípio de computação, então, no final das contas, a gente vai inverter a polaridade das correntes nas espiras, exatamente no momento que elas não tiverem tensão induzida. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu estava naquela posição 3, eu passei pela posição... Aí, note que a corrente está entrando no 3 e entrando no 1 em linha. Aqui, a corrente está saindo no 1 e saindo no 3 em linha. A máquina vai passar pela linha neutra, eu vou comutar, e depois a gente vai ter uma inversão do sentido de corrente. Olha o que vai acontecer agora. Então, ao invés da corrente entrar no 1 em linha e entrar no 3, ela vai sair pelo 1 em linha e sair pelo 3, e entrar pelo outro lado. Então, a gente inverte o sentido de alimentação. E qual que é a finalidade disso? Manter sempre uma distribuição de correntes, saindo, por exemplo, do lado B e entrando no lado sul. Então, saindo no polo norte e entrando no polo sul. Ou o contrário, que é o que está desenhado aqui, saindo do norte e entrando no sul. Então, tendo essa distribuição de correntes, da mesma forma que discutimos na aula passada, a máquina funciona. Só que, para a gente conseguir fazer isso com a máquina com mais espiras, a gente precisa de um comutador com mais barras. É isso que esse raciocínio que a gente fez aqui, é o que vocês têm que guardar no coração de vocês. E é por isso que aqueles comutadores que eu mostrei para vocês, eles têm várias barras. Porque o rotor da máquina tem várias bobinas. Se a gente fizesse um gráfico da tensão resultante, tá, pessoal? Ela ficaria algo deste tipo. Então, ao invés dela ficar simplesmente aquele 2BLV, que a gente viu na aula passada, ela acaba indo para 4BLV e 2BLV. A componente contínua dela aumenta, né? O valor médio disso aqui aumenta em relação à máquina de 1 espira. Isso fica bem claro nesse desenho aqui. Se vocês lembrarem, isso aqui era a tensão induzida que a gente tem depois do comutador da máquina, quando a gente tem uma única espira. Uma única espira. Quando a gente considera a existência de mais de uma espira, e elas estão espaçadas aqui ao longo da máquina, nós vamos ter várias tensões induzidas que têm essa cara em cada espira. Mas, quando eu somar todas elas, nós vamos ter uma tensão final muito mais próxima de uma tensão contínua. Então, essa que é a ideia, né? Esse princípio aqui seria para a nossa máquina de 4 espiras, e aqui seria para uma máquina com N espiras. A gente já teria uma característica muito melhor da tensão de saída. Espero aí que tenha ficado claro, então, por que, né, que a máquina de corrente contínua prática, ela tem mais espiras no rotor. A ideia é que a tensão na saída seja o mais próxima possível de contínua. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, e até nosso próximo vídeo.